o o o o o Aê, vai! Tô ganhando tudo, eu vou soltar! Estou indo pra assar! Fique de pinho, eu amo você! É hoje em dia! Hoje é dia que ela foi lá! Tchau! Tchau! Vamos! Tá preparado? Vamos lá! Qual que vai? O que é isso? O que é isso?